E agora, vlog? Onde nós estamos? De bruto hoje. Estamos aqui, né? Indo levar o caminhão embora. A gente já fez vídeo de moto, já fez vídeo com a Belina. E o canal não podia deixar de fazer um vídeo com um caminhão, né, meu? É nóis no caminhãozão. Hoje é dia 13 de fevereiro de 2020. São 15 para as 10 da noite. E nós não poderíamos deixar de registrar, né? Essa aventura nossa, né? Com o caminhãozão aqui. Acabamos de descarregar o caminhão. Temperatura na casa dos 20 e poucos graus. E estamos indo aí. Vamos levar o nosso super caminhão. É um caminhão toco. E tamo aí. E tamo aí. O caminhão é bom porque você põe uma marcha nele, que nem no caso que eu acho que eu estou em terceira, né? Não sei. E ele vai embora. Vamos entrar aqui agora na Francis Guilherme. Setinha. Opa! Seguro o caminhão. Primeirinha. A gente não adonda equipamento, né? Tem que ter um pouquinho de cautela. Deixa pegando, gente. O mais legal do caminhão é o seguinte, né? Ninguém forga. Porque eu trabalho de moto, né, filho? De moto, não. Ninguém forga com a moto, hein? É mó barato, cara. Terceirinha. Desviar aqui do bueiro. É nóis, no caminhãozão. O canal Goiá e Agua Blog vem dar uma volta de caminhão com a gente. Desviar aqui do buraquete. A galera no retrovisor, ó. Ninguém passa. Eu tô gravando dela mesmo. As motocas mesmo. Só os vida louca. Desviar aqui do buraquete. Desviar aqui do buraquete. Vou dar uma pausada aqui agora, porque eu tô chegando aqui onde eu vou guardar ele. Eu vou precisar das duas mãos. Valeu? Bom, galera. Chegamos. Né? Aqui o bichão, bem guardadinho. Apagar a luz aqui. Aí. Agora ficou um breu aqui, hein, meu? Aqui. Tchau. Tchau.